Olá pessoal tudo bem profissional mais uma vez vou fazer para vocês um pequeno vídeo o aparelho de hoje aqui que tá na minha mão é o a10 tá bom Samsung Galaxy a10 tá eu vou mostrar para vocês como vocês vão resetar esse aparelho tá lembrando que você tem que ter a conta do Google anotado ou não tá logado na conta do Google porque esse caso você fizer isso além de você tá perdendo todos os seus dados você não vai bloquear sua parede beleza aí você vai ter que levar para uma assistência técnica Ok então deixa esse alerta aí a todos tá então vamos lá o aparelho aqui tá desligado eu vou lá apertei o botão Power e volume para baixo tá pessoal olha só vou fazer os dois juntos para vocês aqui ó apertei selecionei aí ele ligou certo segundo mais alguns segundos e aperto para cima agora a parte para cima e aguarda ele virou uma vez olha só agora mais um pouquinho no caso aqui eu já posso soltar tá já entrou aí no menu tá bom pessoal é igual os outros também que eu vou fazer aqui agora vou selecionar com o botão aqui para baixo botão de volume para baixo eu vou selecionar aqui no reset beleza eu vou lá e seleciono com a tecla Power desligar desligar o botão o celular beleza olha só clique aí aí que apareceu aqui ó sim ou não certo eu vou lá seleciona e é isso né no caso sim beleza e seleciona o botão aí Power vou selecionar o botão aí tá esse aparelho aqui pessoal ele deu pane eu tive que fazer isso levei para assistência técnica troquei ou a tela e eu perdi tudo tá infelizmente perdi tudo por causa que eu tinha que fazer isso aqui na praia eu resetei tá então por isso que eu tô mostrando para vocês aí como eu já fiz isso na parede também tô fazendo alguns aparelhos e tô mostrando para vocês depois da segunda vez que eu tô gravando tá eu não tô evitando de fazer toda vez que sei lá quando é bom tá isso aí você faz quando você for vender ou você quiser resetar o aparelho deixar em sala de fábrica né então vamos lá no caso você vai deixar no yes e dá o ok o botão Power beleza então vamos lá aí vai voltar para essa tela tá eu coloquei no lá porque eu não quero resetar tá no caso você quiser resetar você vai fazer isso aí você vai colocar no yes vai apertar o botão Power e você vai deixar aí ó aí você vai deixar nessa seleção também já vai chegar nessa aí ó no sistema tá aí chegou no sistema aperta o botão Power novamente e não tem segredo é só aguardar tá só aguardar que o aparelho vai ligar normalmente como falei para vocês esse aqui é o Samsung Samsung Galaxy A10 tá então não tem segredo também não Beleza então lembrando é só botão apertar o botão Power e para baixo aguardar um pouco quando o painel acender você vai lá e clica no botão Power e para cima e vai entrar no menu principal Beleza pessoal deixa o seu like aí não se esqueça não se você não tiver inscrito se inscreva obrigado por tudo fique com Deus que Deus abençoe abraço E aí